Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Hoje é domingo, a gente tá aqui na casa da minha mãe no interior. E a gente vai fazer aqui um almoço, né? Pra matar um galo, pra gente comer um frango. Mas vou mostrar aqui pra vocês, dá um pouquinho a lenha. Deixa com o fogo. Já colocou aqui uma água pra ferver, né? Pra selar o galo. Aqui é a porta que a gente vai chamar pra vocês. Aí pessoal, hoje nós chamei aqui o nosso amigo pra matar aqui esse galo. Pra gente saborear ele mais tarde. Muito tempo que a gente não come um franguinho caipira, né? Aí hoje já dá certo. Aqui é o nosso amigo Garranchinho. Garranchinho aqui esse galo é de matar galo. Eu nunca matei galo não. É o barco. Deixa nem pra onde é que vai. Eu não paro de bater as asas e ele não morre. Aí é, né? Pra ele ficar bem quietinho aí pra rimogar. Eu não paro de bateria. Acho que pronto, né? Acho que agora é só despenar e cozinhar e saborear. Já tá suspirando ainda. Tá indo, né? Tá morto. Tá se mexendo é muito ainda, tá? É duro, porque a gente não tá pro carro. Não é bom. Vamos bater nas asas. Aí, pessoal. Agora, vamos despenar aqui o frango, né? A água ali já tá quente, já ferveu. E aí, vamos começar a pelar aqui o frango. Não tem que demorar um pouquinho na água, não? Tu tirou tão rápido. Um outro tiro. Deixar pra recusar. Pode tacar a mão aí sem ver, né? Oxe. Ai, não. Mas tem pena, né? Tem muita pena aí. Não, essa aí não tá saindo não as penas. Não dá não. É pra ter deixado ela despenar, pô. Que que é, minha? Pra ter deixado eu tirar as penas. Por que tu não tirar? Pode tirar mais e sem mais. Tu tira logo as penas grandes, depois tu raja e tá desmiudinho, né? Pode deixar demorar a dentar a água fervendo, não, né? Aí, não. Não entendo muito, não, né? Não entendo muito, não, né? A gente mostra mais, né? Eu matei o frango. Pode passar até aí, não? Pode. Ah, tá aqui de mal, né? Vamos despenar aqui, pessoal. Depois nós mostra mais um pouquinho. E aí, pessoal. A Aline já tirou as penas, né? Agora eu vou passar ele aqui pra sapecar, né? Esse espelhinho que fica. Vai tirar os canhão, vai. Tirar esse espelhinho. Passar aqui na... De fogo. De fogo. É, vai queimar os pés, né? É. Vamos pôr, ia pôr a minha mão nesse negócio dos pés dele lá. Explorão. 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 Tá bem gordinho. Cheguei a amarelinho, ué? Tá bom, vai. Tá bom? Começar a tratar. Ué, esse bicho não corta, não. Sacão? Não. Corta o que eu cortei com a coelha agora, ué? Vai, calma, vai. Pera aí, dá um trabalho aí. Olha aí, ó. Vai, ficou raio. E aí, pessoal? Olha aí. Olha aí, como é gordinho, ó. O franguinho já tá aberto, né, ó. Só cortar agora. Tirar essas coisas aí. Eu fui cortar, mas não deu pra mim, não, né? Pensei que era com frango de granja. Frango de granja é bem molinho, né? Sério, tudo duro. Porra de cortar. Tá bom, depois mostra mais, né? Ó, gente, ó. A gente já deixou de molho aqui no limão. Agora a gente vai temperar, ter partido no meio. Agora a gente vai temperar. Esse barulho, gente, é o tanquinho que tá com roupa ali na água. Já passou bastante tempo de molho, né, no limão. Agora a gente vai temperar aqui, botar no fogo. Quando era de pressão, a gente vai temperar no fogamento ali. Pode ser duro, né, de cozinhar. É. Aí que botou uns pedacinhos sem pena, não foi? Conta aí, grande. A gente pergunta aí. Diz por dia. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Esqueceu tirar a linha desse. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti